Galerinha, estou aqui no Brickhaven, mas hoje eu vou mostrar um novo bug de conseguir empinar a moto de um jeito que eu tenho certeza que você nunca viu, né? Literalmente você vai saber como empinar a moto mais rápido aqui no Brickhaven. Eu tô aqui na minha casa do Brickhaven e olha só, o meu vizinho tirou o carro dele pra fora e tipo, essa garota apareceu do nada e tá elogiando o carro dele. É gente, tá bem claro que essa garota é uma interesseira aqui no Brickhaven. E olha só o que ela disse, e aí lindo, você pode me levar pra dar uma volta? Que isso? É isso mesmo que eu tô vendo, gente? A garota tá falando na maior cara de pau e tipo, o cara não é nada bonito e essa daí deu muito na cara. E olha só o que ele disse, tudo bem, mas só uma volta que eu tenho que trabalhar. É gente, vamos ver no que essa história vai dar, sabe por quê? Esse jogador aqui trabalha em uma loja de carros e provavelmente esse carro nem é dele. E a garota disse aqui, tudo bem fofo, pode me levar no salão e já me passa o seu número. Eita que essa jogadora é doida. E olha só, o meu vizinho tá passando o contato dele e ele disse aqui, eu vou te levar no salão, mas me liga pra gente se encontrar depois do trabalho. Ai, 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 que eu tô vendo que isso vai dar maior confusão. E eles saíram, deixa eu seguir eles. Então eu vou pegar meu carro aqui no Brickhaven, agora eu vou aumentar a velocidade e colocar um turbo nível 2. Bora lá bisbilhotar esses dois. É gente, aquele jogador deixou essa garota aqui no salão. Agora eu vou seguir ele até o trabalho dele para confirmar o que eu falei é verdade. É, eu não sou de errar não, aquele carro é da loja em que ele trabalha mesmo. Que eu me lembre, esse cara tem uma Kombi azul, não é feia, sabe? Mas se essa garota tiver interessada no carro, ela literalmente vai dar um pé na bunda dele. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lá no salão, quem sabe eu descubra alguma fofoca das boas, né? Cheguei aqui e olha só, parece que ela tá fofocando com a dona do salão. Deixa eu me sentar aqui nessa cadeira pra dar uma retocada nas madeixas, só que não sabe. Tipo, só pra disfarçar mesmo. E olha só o que a dona do salão disse. Ah, então ele deve ser rico. E ela disse aqui, com certeza, porque pra ter um carro aqui ele só pode ser milionário. E a dona do salão disse aqui, pega ele e agarra e não solta. É muito difícil encontrar esses jogadores assim. Eita que a dona do salão é literalmente uma interesseira também. E ela disse aqui, com certeza amiga, ele é um gato. Ai gente, tem que ir pra não chorar. Tipo, ela só falou isso pra se engrandecer, sabe? Que coisa feia, hein? E olha só, ela terminou de arrumar o cabelo. Eita, que escândalo que ficou isso, gente. Misericórdia, viu? E ela disse aqui, é, deixa eu ir pra casa me trocar porque eu tenho um encontro. É, vamos ver se esse encontro vai ser legal, né? Deixa eu ir pra casa também. Eita, a cabeleireira disse aqui, você não vai querer arrumar o seu cabelo também, não? E eu disse aqui, agora não dá tempo porque eu tenho um evento muito importante pra ir. Outra hora eu volto. É, gente, vamos lá. Assim que esse jogador voltar pra casa e se arrumar e sair, eu vou seguir eles, né? E eu quero ver onde vai ser esse encontro porque, tipo, eu não quero perder isso por nada. Cheguei aqui em casa, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar modo investigadora porque esse encontro merece uma investigadora igual a minha aqui no Brick Heaven. E prontinho, é, gente. Aquele jogador chegou e, tipo, ele não está mais com aquele carrão maneiro aqui no Brick Heaven. E esse encontro vai ser babado. Agora é só esperar ele sair novamente e seguir ele, né? Tchan tchan aram. Aquele jogador acabou de sair e bora ir lá atrás dele, né? Então eu vou pegar meu carro e seguir esse jogador aqui no Brick Heaven. É, gente. Pelo jeito ele vai bem no baratinho mesmo. E olha só onde esse jogador marcou um encontro com aquela garota interesseira. Tipo, é bem aqui no trailer de Cachorro Quente. É, por um breve momento eu achei que ele iria no restaurante. Mas não, ele só cortou a volta e parou bem aqui. Por essa ela não esperava. Quer saber? Eu vou sentar aqui nessa outra mesinha. Eu quero ver de camarote, sabe? Oxi, espera aí. Eu acabei pegando a roupa errada. E olha só, esse jogador dono do trailer do Cachorro Quente disse aqui. Ei, o que você está fazendo aí parada? Vai atender esse cliente. Eita, gente. Esse jogador está pensando que eu sou uma garçonete. Cheguei e disse aqui. Boa noite. Quantos cachorros quentes você vai querer? E olha só o que ele disse. Por enquanto eu vou esperar. É que eu estou esperando mais uma pessoa. É, gente. Vamos esperar, né? E eu disse aqui. Ok, qualquer coisa é só chamar. Oxi, acabou de parar uma limousine bem aqui na frente. Será que é aquela interesseira? É, e não é que é ela mesmo. Mas espera aí. A garota está indo em direção ao shopping. Ai, gente. Isso vai ser melhor do que eu pensei, sabe? E olha só. Esse jogador disse aqui. Ei, princesa. É aqui. Nossa, gente. Até eu estou com vergonha. E olha só a cara de espanto dessa jogadora. Ela está vindo aqui. E olha só o que ela disse. Nós vamos comer aqui nesse muquifo? Oxi, a garota está desprezando esse cachorro quente maravilhoso. Quer saber? Eu não vou deixar barato. E eu disse aqui. Ei, garota. Olha como você fala desse lugar. Com certeza você vai em lugares piores. E a garota ficou quieta e sentou na cadeira. E olha só a cara desse jogador. Está com uma cara de apaixonado. Pena que ele vai cair do cavalo já já com essa maluca aí. E ele disse aqui. Eu vou querer quatro cachorros quentes. É, gente. Vamos lá levar esse cachorro quente para esses dois aqui, né? E olha só o que essa jogadora disse. Eu não vou comer. Mas pelo menos podemos dar uma voltinha no seu carrão depois que você comer. É, gente. Agora eu quero ver ela cair de cara no chão. E ele disse aqui. Tudo bem, lindona. Eu vou pedir para embalar para mim. Aí nós já vai. Ele chegou e disse aqui para mim. Pode, por favor, embalar para a viagem? Essa vai ser boa, hein? Eu embalei o cachorro quente e disse aqui. Bom apetite. E tipo, ele saiu e foi em direção à combi dele. E olha só a cara de espanto dessa jogadora. Ela se virou e disse aqui para mim. Você está vendo isso? Esse cara me enganou. E tipo, ela saiu correndo daqui. E aquele jogador nem viu. E ele chegou e disse aqui. Ué, você sabe onde ela foi? E eu disse aqui. Eu só vi ela saindo correndo quando você entrou na combi. É, gente. Eu estou vendo que esse jogador aqui se iludiu demais com essa interesseira aqui no Brick Heaven. Porque tipo, ele fez uma cara de choro e foi embora. É, eu espero que essa garota interesseira tenha aprendido uma lição aqui no Brick Heaven. Mas esse tipo de garota não aprende tão fácil. Sempre arruma um outro alvo. E para a gente estar empinando a nossa moto de verdade aqui no Brick Heaven. Ou dando um grau, como vocês falam. Você vai precisar de um amigo. Eu estou aqui com a minha outra conta. Então vamos lá, então. Vamos começar a fazer todo esse processo para vocês empinarem sua moto de verdade aqui no Brick Heaven. E uma dica que eu dou para vocês é que o seu amigo esteja desse tamanho aqui, tá? Ou se você tiver aí uma outra conta, vocês tem que colocar nesse tamanho aqui para ficar bem mais legalzinho, tá? Porque do outro jeito lá ele fica bem mais bugado e não deixa a gente empinar direito a moto. Mas então vamos lá. Agora você vai ter que fazer o seguinte, você vai clicar aqui no seu parceiro, no seu amigo ou na sua outra conta. E você vai colocar nesse emote aqui para você segurar o seu amigo aqui no Brick Heaven. E prontinho. Deixa eu ir ali para o meio da praça para explicar certinho para vocês. Porque aqui está mais claro, né? Agora nós teremos que fazer o seguinte, nós teremos que sair do jogo. Sim, nós teremos que sair do jogo mesmo, tá? Mas o seu amigo ou a sua personagem ou a sua outra conta não pode pular de jeito nenhum. Senão o bug não dá certo, tá? Então vamos clicar aqui no ícone do Roblox e vamos sair do jogo. Prontinho, voltamos aqui para o jogo. Agora é só a gente vir aqui no nosso amigo no Brick Heaven, né? E clicar nele bem aqui e colocar na opção de ombro, tá? Agora é só esperar ele aceitar e prontinho. Olha só o bug que está aqui. Mas a gente não está completamente bugado. Só o seu amigo que está bugado ainda. Então vamos vir aqui para frente, né gente? E vamos vir aqui para estar bugado completamente aqui no Brick Heaven. Agora a gente vai fazer o seguinte, você pede para o seu amigo saltar, tá? E olha só como que ele fica, gente. Ele fica completamente bugado. Na verdade, não só ele, né? Olha só a posição que você está aqui. Está tipo, está meio que empinando, gente. Até eu estou empinando aqui no Brick Heaven. Que doideira. Não vai ser só a moto ou a bike, tá, gente? A sua personagem está literalmente inclinada. Está tipo, fazendo aquele passe do Michael Jackson. É, está quase, né, gente? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa bike para a gente testar primeiro, gente. E olha só, a roda está completamente fora do chão. Isso aqui é bem legal. E eu vou mudar a cor aqui, gente. Eu vou colocar na cor rosa. E olha só a minha bike aqui no Brick Heaven. Eu estou dando aqui um mini grau aqui no Brick Heaven. Mas tem outro jeito para nós estar empinando de verdade mesmo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui a outra bike aqui no Brick Heaven. Deixa eu tirar essa daqui e eu vou pegar a bike rosa. E como vocês podem ver, a roda está completamente fora do chão. E ela está bem mais legal que a outra bike, né, gente? Olha para vocês verem. Se você for uma menina e não gostar da cor rosa, é só você mudar a cor, tá? Porque essa bike aqui parece que ela dá um grau melhor que no Brick Heaven. A outra é bem mais próxima do chão. Mas essa daqui ficou perfeita. Mas agora vamos tirar a bicicleta aqui e vamos para o que interessa, né, gente? Vamos pegar a nossa moto aqui no Brick Heaven. E eu vou testar três motos. Vamos ver aqui qual moto que a gente tem primeiro. Vamos descer aqui e eu vou testar essa bizinha aqui primeiro, gente. Vamos vir aqui. Eita, gente! A minha moto, ela está ao contrário daquele Brick Heaven. Olha para vocês verem. A minha moto está empinando ao contrário. Mas eu acho que isso aqui não está certo com essa moto não, gente. Deixa eu tirar essa moto aqui e vamos pegar a vermelha. É, eu acho que a vermelha vamos empinar ao contrário também. É, gente, como eu disse para vocês, olha só o que eu estou falando. Mas eu não consigo dirigir a minha moto direito aqui, não. Eu acho que eu teria que ficar em linha reta. É, eu consigo dirigir sim, gente. Mas é só a frente também, né? Como é que eu quero também que, tipo, eu mexa aqui com a moto inteira aqui, sendo que a traseira está fora do chão, gente? Mas tudo bem. Vamos testar outra moto aqui no Brick Heaven. Deixa eu tirar essa daqui e vamos pegar a moto branca, gente. Eu acho que é essa moto aqui mesmo. Porque eu acho que o grau nessa moto aqui, gente, eu acho que fica incrível, hein? Deixa eu vir aqui nessa moto. Eita, olha só o que eu estou falando, gente. Uau. Eu adorei esse jeito de fazer um grau aqui no Brick Heaven. Uh, gente. Isso aqui é incrível, gente. Esse grau aqui no Brick Heaven, isso está perfeito. Mas como a gente vai dirigir aqui? É, a gente está dirigindo certinho. Agora eu vou colocar aqui um fogo na minha moto para a gente estar andando por aí pelo Brick Heaven, gente. Gente, olha só como que ficou a minha moto aqui no Brick Heaven, mas eu não estou conseguindo virar, gente. Eu não estou conseguindo virar direito com a minha moto aqui no Brick Heaven. Eu acho que ela ficou meio que pesada, sabe? Mas deixa eu vir aqui para trás. Uh, gente. Olha só esse daqui. Espera aí, vamos pegar a velocidade aqui. Deixa eu colocar a velocidade, gente. Vamos ver como é que fica isso daqui. Espera aí, deixa eu tirar a moto aqui novamente. E vamos colocar ela em linha reta, né? Deixa eu vir aqui no meio. E vamos colocar a nossa moto, gente, aqui. E prontinho, gente. Finalmente conseguimos deixar a linha reta. Espera aí. Ela está entortando, gente. Oxi. Ela está virando sozinha aqui doidereça. Vamos colocar fogo aqui e agora a gente vai aumentar a velocidade. E vamos ver no que isso aqui chega, hein? Velocidade 200 e vamos colocar um turbo aqui nível 3. É, nível 3 mesmo, gente. Vamos ver até onde vai essa moto aqui no Brick Heaven. Eita. Espera aí, gente. A moto não está correndo muito, não. Oxi. Que doidereça, gente. Será que a velocidade só é ativada quando a moto está no chão? Tipo, completamente, né? Ela teria que estar no chão mesmo, tá, gente? Essa parte da frente. É, só pode ser isso, né, gente? Porque o turbo aqui está ativado. Mas a gente não consegue correr muito com a moto aqui no Brick Heaven. Mas tudo bem. Vamos fazer outro banho aqui. Mas a sua personagem tem que ficar nesse jeito aqui mesmo, tá? Então vamos sair aqui... A sua personagem não. O seu amigo, tá? Então vamos fazer o seguinte, agora o seu amigo vai ter que reiniciar, gente. Não é sair do jogo, tá? O seu amigo terá que reiniciar. E prontinho. Já reiniciei a minha outra conta e olha só como o bracinho dela ficou. Ele abaixou, tá, gente? Ele estava levantado para cima, né? Então vamos ir aqui na nossa moto porque agora a gente já está bugado de outra maneira aqui no Brick Heaven. E vamos subir aqui na moto e olha só o que eu estou falando, gente. Nós estamos mais bugados aqui ainda no Brick Heaven. Tipo, olha só o grau dessa moto aqui no Brick Heaven, gente. Tá muito legal. E agora a gente vai testar aqui com a bike, tá, gente? Vamos pegar aqui a nossa bike aqui, né? E vamos empinar com ela, gente. Olha só o grau que a gente está dando na bicicleta aqui, gente. Nós estamos mais alto ainda. Tipo, aquele lá seria o nível 1 que eu mostrei para vocês? É. Esse aqui, gente, seria o grau máximo aqui no Brick Heaven. Isso aqui é bem legal. Tipo, como se você fosse um expert em empinar bicicleta aqui no Brick Heaven. E vamos pegar outra bike para vocês verem que dá certo na outra também, gente. Uau! Isso aqui é demais, hein, gente. Olha só o grau que a gente dá na bicicleta. Isso aqui é muito, mas muito maneiro mesmo. Você dar um grau aí, isso aqui fica legal demais, gente. Vamos tirar a bike aqui e vamos pegar outra moto, né, gente. Como vocês viram lá, aquela moto ficou bugada. Vamos ver se isso aqui o bug saiu, né? E vamos subir aqui na nossa moto. Eita, gente. Agora nós estamos literalmente empinando com a moto vermelha aqui no Brick Heaven. E agora sim, hein. Agora sim você pode empinar com qualquer moto aqui no Brick Heaven. Deixa eu sair aqui e vamos pegar a outra moto, que seria a bizinha. Que eu quero testar ela muito aqui no Brick Heaven, gente. É. Agora sim tá tudo certo, hein, gente. Isso aqui ficou perfeito demais. Mas peraí. Eu não tô saindo do lugar aqui, não. A minha bizinha, gente, em vez dela girar a roda traseira, ela gira a roda da frente. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Ela não consegue andar aqui no Brick Heaven, né. Mas agora vamos pegar outra moto pra ver se isso aqui funciona nas outras motos também, né. Deixa eu tirar a bizinha aqui e vamos pegar outra moto. Que é a outra moto, gente. Peraí. Eu vou pegar a moto policial, gente. Peraí. Vamos subir aqui. Eita, gente. Dá certo com todas as motos mesmo aqui no Brick Heaven. Mas, gente. Será que isso aqui dá certo também com o carro? Será que a gente consegue empinar o carro aqui no Brick Heaven? É. Deixa eu pegar aqui o carro-ovo, gente. Da atualização do Brick Heaven. Vamos ver se isso aqui dá certo. Eu vou pegar esse grandão aqui mesmo. É. Vai ser você, grandão. Eita. Peraí, gente. Eu achei por um breve momento que a gente tinha dado uma empinada aqui. Peraí. Deixa eu entrar aqui de novo. Vamos entrar aqui. É. Não deu não, gente. Não deu não. Peraí. Oxi. Deu sim, gente. Nós conseguimos empinar até com o carro aqui no Brick Heaven. Mas, peraí. É bem pouquinho, sabe? A gente entra e ele dá uma empinadinha. Peraí. Deixa eu dar um pulinho aqui. Olha só o que eu falei pra vocês. Isso aqui é bem legal. Mas, peraí. Deixa eu sair daqui. E vamos pegar, gente. O carro de coelho. Vamos pegar ele aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos entrar aqui. Porque eu acho que ele é bem mais leve, né? É, gente. Não deu certo não, sabe? Eu acho que aqui a gente tem que pegar a moto, o hoverboard, o patinete. Deixa eu pegar o patinete aqui, falando em patinete. E olha só o que eu tô falando. Peraí. Gente, a gente não empina o patinete, não. Uxi, que doidera essa. Peraí. Deixa eu ver se a gente saiu do bug aqui no Brick Heaven. Ah, não, gente. O patinete a gente não consegue com esse bug aqui no Brick Heaven. Mas ele funciona com todas as motos aqui do Brick Heaven. Esse bug aqui, tá? Mas se você quiser empinar o seu patinete no Brick Heaven, eu sugiro você fazer outro bug aqui no Brick Heaven. E você não vai precisar aqui do seu amigo ou da sua outra conta, tá? E agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós teremos que escolher aqui uma casa no Brick Heaven. E eu vou pegar esse terreno mesmo aqui, tá? E você vai ter que escolher qualquer casa, tá? Tipo, desde que tenha algum sofá nela, né? Então vamos vir aqui e eu coloquei essa casa aqui no Brick Heaven. Mas você pode escolher qualquer uma, tá? Então vamos entrar aqui na nossa casa e a gente vai entrar aqui e sentar no sofá. E prontinho. Depois da casa regenerar, a gente vai sentar aqui e vai clicar nessa opção em E, tá? Que você vai ter que ficar exatamente desse jeito aqui, tá? Agora nós teremos que fazer o seguinte. Nós teremos que vir aqui na casinha e vamos remover a casa. E você vai ficar completamente bugado desse jeito aqui no Brick Heaven. Que é bem engraçado, né, gente? Olha só os pezinhos da minha personagem aqui. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui o nosso patinete aqui no Brick Heaven. E nós estamos, tipo, dando um grau aqui com o nosso patinete aqui no Brick Heaven. E vamos falar, né, gente? Esse jeito aqui é um pouquinho mais fácil e bem divertido também, né? Então vamos pegar aqui, gente, o nosso skate. Porque isso aqui também dá certo com skate. Na verdade, não só com skate, como o hoverboard e também a cadeira de roda aqui no Brick Heaven. Que isso aqui é bem divertido de vocês estarem fazendo aí também. Então me diz aí se você gostou desses bugs aqui no Brick Heaven. De você estar empinando a sua moto literalmente de verdade aqui. Mas se você quiser uma outra opção aqui no Brick Heaven, que é bem legal também, gente. Que eu vou estar ensinando pra vocês agora. Mas essa outra opção você vai precisar de um amigo aqui no Brick Heaven, tá? E eu vou voltar com a minha outra conta aqui novamente pra gente estar fazendo esse bug aqui no Brick Heaven. E pra esse novo bug dar certo, você vai pedir pro seu amigo carregar você no ombro. E agora é só você aceitar. E olha só o tamanho da minha personagem aqui, gente. Meu Deus do céu! Deixa eu aumentar o tamanho dessa personagem aqui. Pera aí, é, eu não consigo aumentar não. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Vocês lembram daquele primeiro bug que eu mostrei pra vocês? Só que vocês vão ter que fazer ao contrário, tá? Então nós teremos que sair aqui com a outra conta. Ou seu amigo, tipo, ele vai ter que sair mesmo do jogo, tá? Então, prontinho. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Depois da personagem estar caída desse jeito aqui no Brick Heaven, você não pode soltar de jeito maneira nenhuma. Senão o bug não dá certo. Prontinho. Voltamos aqui. Agora você vai ter que pedir pro seu amigo colocar a opção de carregar no colo, tá, gente? Deixa eu aceitar aqui. Que agora ela vai ter que carregar eu no colo, gente. E olha só como que eu tô bugada aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha só que doideira isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o meu tamanho. É, gente. Eu não consigo aumentar o meu tamanho aqui com essa personagem minha aqui no Brick Heaven. Eu sugiro vocês não fazerem igual eu fiz aqui, sabe? Tipo, o seu amigo tem que tá bem grande mesmo aqui no Brick Heaven, tá, gente? Pra isso aqui dar certo. Mas vamos fazer esse teste aqui mesmo assim, tá? E agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós teremos que saltar, tá, gente? Olha só como a nossa personagem ficou bugada aqui. Tipo, ela ficou completamente empinando aqui, gente. Isso aqui é doideira demais. Vamos ver se eu consigo pegar aqui uma bicicleta, né? Deixa eu pegar aqui uma bike. E olha só, gente. Deu muito certo aqui também. Mas e se ela pegar a bike, gente? Como é que fica isso daqui? Será que isso fica legal também? Pera aí, deixa eu tirar aqui minha bike e vou esperar ela pegar a bike dela aqui também. Vamos ver aqui. Eita, ficou meio bugado, estranho isso daqui. Não tá certo ou não? Então, pra gente fazer da maneira certa, eu vou aumentar o tamanho da personagem aqui, né, gente? Deixa eu aumentar ela aqui e deixar no máximo aqui, né? E prontinho. Agora deixa eu clicar aqui na minha personagem e colocar na opção de ombro. E vamos aceitar aqui e prontinho, gente. Agora sim tá no tamanho certo aqui no Brick Heaven. E agora nós teremos que fazer ao contrário, né? Então vamos sair aqui novamente com essa personagem aqui no Brick Heaven, né? E eu vou ficar literalmente caída aqui no chão mesmo, como vocês podem ver. E agora é só esperar o seu amigo entrar, que ela já entrou aqui, né? A minha personagem. E agora é colocar na opção de carregar no colo. Deixa eu aceitar aqui. E olha só, gente. Eu estou completamente bugada aqui no Brick Heaven. Mas pra isso dar certo, é só você colocar a opção saltar. E olha só, gente. Eu estou completamente bugada mesmo aqui no Brick Heaven. Tipo, eu estou meio em forma de X, gente. É, e vamos testar isso aqui pra ver se vai dar certo agora, né? Porque, tipo, gente, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu ir com essa personagem aqui pro meio, né? Pra dar certo isso daqui, gente. Isso aqui tá muito engraçado. Parece que tá em forma de X aqui mesmo, né? E agora eu vou pegar aqui a minha bike, gente. É, a bike, como vocês podem ver, ela está atravessada aqui, né? Eu peguei dessa outra personagem. Então agora deixa eu tirar aqui pra vocês verem que deu certo, né? Agora eu vou colocar a minha bike, gente. Uau! Agora deu certo, gente. Isso aqui deu certo mesmo, hein? E como eu falei pra vocês, gente. Eu mudei o tamanho da minha personagem aqui no Brick Heaven. Da minha outra conta, né? Então você vai ter que falar pro seu amigo ficar do tamanho normal aqui no Brick Heaven, tá? Pra isso aqui dar certo. Isso aqui é bem legal. É tipo, como se o seu amigo estivesse segurando você no Brick Heaven pra você aprender a empinar de verdade aqui no Brick Heaven. Mas será que eu consigo andar com a bike? É, gente. Eu não consigo andar com a bike aqui. Mas tudo bem, né? Tipo, a minha outra personagem tá ensinando eu a empinar aqui no Brick Heaven.